Música Primeiro-ministro Russo, membro-governo FON, empossado ser ato-serviço, com responsabilidade e garante e tratamento, Ranesan, Bacida e Danhoto. A FON participa tomada de posse, membro-governo FON, na Enrua e na Palácio, presidencial Bairro Pitedili, quinta-ne, chefe-governo, submembro-governo FON, a tu presta serviço nebediac durante o mandato de Nanguida. Chefe-governo, em possado ser ato-serviço, a responsabilidade, notem que garante tratamento igual a cidadão roto-roto, liu-liu segurança, justiça, investimento, no compromisso de transformação ne, ba país e da rico, forte no seguro. Aproveitamos a oportunidade que esta cerimônia proporciona para renovar a nossa determinação e empenho a favor de uma sociedade mais justa e inclusiva. Um empenho que se reforça na confiança depositada junto da nova Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão e do novo Secretário do Estado de Terras e Poblidades, que assume agora novos desafios, com responsabilidade e dinamismo, lhe modo a garantir a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. A segurança jurídica dos negócios e investimentos e o compromisso de transformar Timor-Leste num país cada vez mais rico, forte e seguro. Chefe Governo Mós, elogia Membro Governo Fongrua, nebe Simu Onapose, no Mós, hato o agradecimento para Membro Governo 69 Rua, tamba forona a contribuição para o mandato oitavo Governo Constitucional Né. Em posada a Secretaria de Estado de Igualdade e Inclusão, Maria do Rosário de Fátima Correia Hateten, durante o mandato, se continua no reforço a serviço CIRA, nebe Governante 60, halona. Eu agradeço, primeiro, para a Amaromak, tamba for convidência a nossa oportunidade, para a gente estar na casa, com a gente ter sido no primeiro-ministro, com a liderança de Inselmo Né Bémaca, e com a Secretaria de Estado de Igualdade e Inclusão. O programa de Né Bémaca agora, o programa de Inselmo Né Bémaca, é o primeiro-ministro, Nós temos acesso feito à justiça, nós temos acesso feito à oportunidade da vida política, da vida social, da vida econômica, da educação e da saúde.